Oi, gata! Oi, gatona! Pietra! Pietra, uuuhu! Pietra, uuuhu! Acabei de acordar, sabe? Mas já acordo com a corda toda. Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Uma filha aqui, e a outra lá, para traiar. E a outra lá, e a outra lá, e a outra lá. Essa menina pega, essa menina pega, a bonequinha! Deitou, deitou. Tô morta ali cansada, ela fica de bucha assim, pra cima com as cabeças. Tô morta de cansada, ela tá morta! Fernanda pega a menina Fernanda pega a menina Aqui é tu Fernanda Ih sujou Não tá vendo aqui não Não riu tanto agora Por que? Oi Vem cá com a mamãe Vem 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 gostosa Tem uma coisa que ela adora Matou um patinho Vem 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 filha Aqui ó Aqui também Que coisa gostosa Eu quero Ai mamãezinha Me ajuda aqui no saco Não quero Tô muito gorda Ixi Maria Que difícil Que difícil Tô me bridges Não mezäh Tô... 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 E aí eu acabo a ler a perversa de ser louco, retardado igual a outra dia. Fietra, que gostoso. Mira, amor, ela vai dar um pouco de gira. Vai lá, mano. Está muito abrindo se vira. Chala, fietra. Dá um pouquinho. Agora, agora, agora. Opa, opa, opa. Ai, fica isso. Oi, já, oi já, oi já. Ela quer festa. Oi, já, oi já. Oi, já, oi já. Opa, oi já. Tô perdendo. Tem umas inquisinhas. A pietra no lavo, pê. Não lava porque não quer. Ela mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer. Dá tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai fazer sete meses dia 24 e olha só onde está ela. Tá frio, filha. Vou passear, vou passear, vou passear. Esse pai é coruja, meu Deus do céu. É, a curva. É, oi já, oi já, oi já, oi já, oi já. Ela tira a mão, ela tira a mão. Ai, ai. O que? O que? E aí, como foi? É, mas tudo passeio. É, mas tudo passeio também, tem mais? Não tem mais? Não tem mais gelado aqui, não. Ih. Ih, ih. Vai, tu filha que eu vou subir até o morro lá em cima com ela. Ih, lá vão os dois subir o morro. Vamos com Deus. Jesus, proteja. Jesus, proteja o meu marido doidinho. Ei. Ih. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Oito Gatinha 17 Poderosa Vai acabar a mesa A CIDADE NO BRASIL 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 Oi, olha aí, olha aí. Oi, também quero ser um filme homem. Tá, agora se levanta sozinha, vai. Vamos lá. Ó aqui ó. Ó. Ih, vai em câmera. Ela quer a câmera Pronto A cara de desesperada Marcelo, Marcelo, Marcelo 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 Melody Marcelo 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 Ei, bate pra minha bati, pão minha de santo Mãe Santo Mãe Ei, bate pra minha bati, pão minha de santo Mãe Ei, bate pra minha bati, pão minha de santo Mãe Ei, bate pra minha bati, pão minha de santo Mãe Ei, bate pra minha bati, pão minha de santo Mãe Ei, bate pra minha bati, pão minha de santo Mãe O que é isso? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Olha a Ana Flávia, amiga da Pietra, filha do Badalo. Olha a Ana Flávia, filha do Badalo, filha do Badalo. A mão, a mão, a mão no prato. Ai, que lindo. Ai, paizinho. Ai, paizinho. Os amigos dos colegas da Pietra. Os colegas de sala. Já comi, já comi, já comi. A Ana Flávia. Quer mais? Dá mais? Ela já comeu dois? Dois. Dois. Ela já comeu? Vai, vai. Olha só que bonitinha. Meu Deus do céu. Olha, que atalhoso. Bateu. E agora? Vai. 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 Vai bater. Vai bater. Vai bater. Aqui, ó. Vamo levar. Vai. Vai na frente Nove meses, hein? Tá prestes a andar Ai meu Deus, arruma, arruma Bateu, bateu Vim, 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 papai Vim, vim, vim E agora? Bateu Vim, 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 vim Tão bonito Ó Vim, vim, vim Vim, vim Oi, oi Tudo bem aí? Olá, tudo bem? Vamos andar? No jardim? Vamos, vamos Oi, oi Oi, oi O que é isso aqui? O que é isso? O que é isso aqui? Ei. Pietra, Pietra, que claridade, meu Deus, que claridade, que escredo, é muito claro esse dia, ai 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 o que é agora? Pietra, pegou, pegou, cuidado, tem uma que ela vai ter que aprender, pegar aprender como? Pietra digo ai 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 depois que ela sai mais Uma, duas vezes Quá, quá, quá Quá, quá, quá Quá, quá Quá, quá Quá, quá Quá, quá Caiu Caiu Caiu, caiu, né Cris Saiu, caiu, só caiu Caiu Caiu, já Caiu 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 É pra pôr! É pra pôr! É pra pôr! É pra pôr! Eu gosto! Olha o que tá aí! Olha a bola, tá aí! Olha a bola, tá aí! Eu não vou dar uma mão dela! Ai, dá licença! Agradecidas! Ai, como eu quero... A gente tá lembrando que vai embora, né? Eu tenho que tirar a minha pôr! 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 Não, mas eu queria ligar! É pra mim, o que eu queria fazer comigo? É mesmo! É isso aí! É isso aí! É isso aí! É isso aí! Vai! Vai! Faz a volta agora! Faz a volta! Faz a volta! Vai! Puxa pra trás! Vem! Vem! Faz a volta! Vem! Vem! Ó! Faz a volta! Ó! Vem! 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 Pau Pau Papai, não está bem longe, não vai pegar a casa nenhuma Pietra Parabéns para você na esta data Querida, muitas felicidades, muitos anos e viva Pietra Viva Pietra Viva Pietra Boa tarde Boa tarde, Boa tarde Boa tarde Boa tarde, Boa tarde, Boa tarde Pietra Boa tarde O que foi? Aí vai para mim Ai meu meu, que coisa mais estranha Ela é estranha? Pode ser Ai, que é uma bomba que linda Dá pra lerê, dá pra lerê Dá pra lerê Ai, que linda Ai, que linda Faz um bichinho Dá pra lerê Ah, agora faz um bichinho pro papai Faz um bichinho agora Dá a bola pra vovó Ó, neném 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 Ai, ai, ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ah, não, tio Marcelo Não, vai dar de cima Vamos, vamos, Marcelo É melhor levar, né Ai, que beceu, beceu, beceu oi deu Lucas oi 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 isso isso queba viva viva o aninha ela não faz nada ela não quer ela sabe a pessoa que ela quer é oi 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 oi